A academia é um lugar que eu sempre respeito muito e gosto de criar coisas diferentes porque é um lugar que a gente pode usar, ele tem uma ludicidade e não foi diferente nesse projeto. Aqui a gente tinha uma diferença de pé direito pequena, mas a gente tinha entre aqui na verdade aqui em cima a gente tem a sacada do primeiro apartamento e aqui a gente tem um recuo por causa da piscina, enfim. Então a gente acabou criando dois pés direitos, um 60 centímetros maior do que o outro. Uma técnica para você aumentar o pé direito é você jogar a iluminação de baixo para cima. Então aqui como a gente tinha as paredes forradas de espelho, a gente colocou a iluminação iluminando o teto. Isso dá uma sensação de conforto visual maior porque a gente está iluminando o teto, então parece que aumenta ele. A gente utilizou fitas de LED de 1000 lumens por metro porque a gente tinha uma quantidade bastante grande. E como você, se vocês estão acompanhando todos os vídeos, vocês vão reparar que nesse prédio eu utilizei basicamente a mesma fita em todos os espaços. Essa de 1000 lumens por metro. Por que gente? Vamos supor, vamos supor que você está fazendo uma academia menor. Vou dar um exemplo. Aqui até lá eu tenho 10 metros. Então cara, eu tenho 10 mil lumens em cima e 10 mil lumens embaixo. Se eu estivesse fazendo uma academia de 5 metros, de 4 metros, uma academia pequena, às vezes dentro de uma casa, eu utilizaria uma fita de LED com uma potência maior. Tudo isso vai depender do tamanho da academia que você está fazendo e de quantas vezes você vai utilizar essa fita de LED. Por exemplo, aqui eu tenho mais de... são 9 barras, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nessas 9 barras, a gente está utilizando a mesma fita. Por quê? Porque eu tenho um teto super escuro que dá essa alusão de infinito, mas eu tenho 9 barras. Então tudo vai depender desse laboratório. E você tem que fazer o curso de luz, né? Inclusive, vocês têm que entrar no site do curso de luz e deixar o contato de vocês para quando uma próxima turma surgir, vocês se matricularem. Então a gente colocou essas barras. Essas barras são perfil garbo da usina Design, que vai com uma fita de LED dentro. Aí, se vocês repararem aqui, tem um cabinho de aço. Será que a gente consegue mostrar o cabinho de aço aqui, ó, para ela não arquear no meio dela? Como ela tem 4 metros, ela arquearia aqui no meio. Então a gente coloca um cabinho de aço para ela não ficar com barriga. Aí a gente tem espelho em tudo, ó, espelho em tudo, né? E aqui onde a gente não tem espelho, foi feito esse bar de madeira. E aí a gente tem a iluminação que continua nesse espaço. Nada no meio. Não gosto jamais, ó. Coisas que você não pode fazer em uma academia. Você não pode colocar spots downlight. O que que é isso? De croica R70 para R20. Por que que não? Porque você imagina que você tá fazendo abdominal lá. Tá, você tá fazendo aqui. Você tá deitado. Vamos lá. Você tá deitado. Cara, com uma lâmpada de croica na tua cabeça. Tem coisa mais desconfortável do que isso? Tem muita gente fazendo aí umas academias. Se eu ver, tipo, academia com estilo industrial, me empolguei nesse vídeo. Aí a pessoa vai lá, coloca trilho com um monte de spot direcionado. Não dá. Eu sei que trilho é bonito, trilho tem cara de industrial. Só que a partir do momento que você coloca um trilho e a pessoa deita para fazer um peitoral, para fazer um abdominal, você ofusca a visão do observador. Então, nada dá para usar iluminando focado para o chão, tá? Por causa disso. Ninguém que tá sentado vai gostar. Então, tenta utilizar tudo de uma maneira indireta. Ah, Waldir, mas eu tô fazendo uma academia simples. O que que eu posso fazer? Você vai ter que trabalhar com placas de LED ou luzes mais difusas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa academia e eu fiquei muito feliz com o resultado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.